Como fazer esta consagração? Quem pode fazê-la? Que tipo de pessoa está apta a fazer uma consagração como esta? Antes de mais nada, é importante entender que esta consagração, ela não é uma consagração qualquer. Existem centenas de consagrações à Nossa Senhora, todas elas são boas, todas as consagrações que são aprovadas pela Igreja são boas. Mas são consagrações simples, que na verdade não tem a pretensão de ser outra coisa do que consagrações simples. São consagrações que visam nos colocar debaixo da proteção de Nossa Senhora, alcançar alguma graça, algum favor, enfim, são consagrações simples. Esta consagração, como apresenta São Luís Maria Grinon de Monfort, ela não é uma consagração simples, ela é uma consagração total, ela é uma consagração especial, diferente. Na verdade, nós poderíamos dizer que ela é a perfeita renovação dos nossos votos batismais sob o patrocínio de Nossa Senhora. E o que isto significa? Significa que nós iremos renovar a nossa consciência, a nossa entrega a Deus, a nossa consciência de pertença a Deus, dando a Ele tudo, por meio de Maria, entregando a ela todas as coisas, a fim de que ela entregue a Jesus de uma maneira muito mais perfeita e purificada, como já havíamos explicado. Portanto, esta consagração não é uma consagração qualquer. Por isto mesmo, ela exige o conhecimento. Uma consagração simples, quando eu falo qualquer, não é de maneira pejorativa, mas apenas para dizer que as outras são simples. Quando nós fazemos uma consagração simples, por exemplo, pego um folheto, faço a consagração à Nossa Senhora Aparecida, faço uma consagração à Nossa Senhora de Fátima, posso pegar aquele folheto, ir até a igreja, a minha casa, ou em qualquer lugar, e recitar, então fiz a consagração. Esta consagração não é assim. Ela exige o conhecimento daquilo que se está fazendo. Por isso, a importância de se ler o tratado. E outros livros, como já havíamos mostrado, que nos ajudam a compreender o que ela é. Ler e depois escutar palestras. Existem várias palestras que explicam a respeito da consagração, pode-se encontrar na internet ou em livrarias católicas, e inteirar-se a respeito do assunto. Participar de encontros que explicam, nós temos encontros que realizamos em vários lugares, no Brasil e no mundo, que chamam-se consagrate. Os consagrates são encontros que visam explicar esta consagração total, para que as pessoas possam ver, encontrar nesta consagração, um meio de viver bem a fé. Então, o primeiro passo é, de fato, conhecer o que é a consagração. Depois que se entendeu o que é a consagração, se irá fazer o exercício espiritual. Depois que já se leu o tratado, se escutou palestras, se entendeu o que é a consagração, se irá fazer o exercício espiritual. O que é o exercício espiritual? São Luís Maria Grinon de Monfort diz que devemos fazer uma preparação para fazer esta consagração. Quer dizer, além do conhecimento, do estudo, que é a primeira parte para realizar esta consagração, do estudo, do conhecimento, da aquisição, do conhecimento básico, ao menos, do que seja esta consagração, do papel dela na nossa vida espiritual. Depois disso, depois que eu entendi o que é a consagração, eu vou, então, marcar uma data para fazer a consagração. Acontece que esta consagração exige uma preparação espiritual, uma espécie como se fosse um retiro, embora não precisamos deixar o nosso emprego nem nossos estudos. Nós vamos gastar meia hora por dia e vamos fazer as orações e leituras de cada dia, durante 30 dias. Durante 30 dias, há orações e leituras próprias, meditações próprias que me prepararão para fazer aquela consagração total a Jesus por Maria. Existe, portanto, todo um ritual, por assim dizer, uma preparação para fazer bem esta consagração. Então, se escolha uma data. Depois que já se leu o tratado, este livro escrito por São Luís Monfort, se estudou o tratado, se escutou palestras, mesmo aqueles que não sabem ler, então, há também solução para esses. Existe o tratado em áudio, que pode ser escutado todo ele. São mais de cinco horas de gravação, de forma que as pessoas possam escutar no carro, possam escutar em meio aos seus trabalhos, a fazeres domésticos, enfim. Depois que já se leu o tratado, já se entendeu o que é consagração, vai se marcar uma data. Por exemplo, se você for consagrar no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, então, anteriormente a esta data, você deve ter feito a leitura do tratado, ter compreendido o que é a consagração, e 30 dias antes da consagração, você vai iniciar o que se chama exercício espiritual. Ou seja, esses 30 dias de preparação para se fazer a consagração. Esse exercício espiritual está contido também em livro, então, pode ser acessado, pode ser adquirido, e durante aqueles 30 dias, se fará as leituras e as orações próprias para cada dia. Não é algo tão complicado, é muito simples. Gasta-se, em média, meia hora por dia. Portanto, se separa meia hora por dia, e se faz as orações e meditações que nos prepararão para fazer esta total entrega a Jesus por Maria no fim dos 30 dias. Então, se a sua consagração, por exemplo, for no dia 13 de maio, a sua preparação, esses 30 dias, deverão começar no dia 13 de abril. Ou se for, por exemplo, a sua consagração no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, a sua consagração vai começar, a sua preparação vai começar no dia 12 de setembro, e assim por diante. Depois de ter lido o tratado, de ter entendido o que é a consagração, você marca uma data e inicia os 30 dias de exercício espiritual, então, que podem ser acompanhados por este livro, ou por outros que tenham a mesma função, com as meditações e orações próprias. Durante aqueles 30 dias de preparação espiritual, deve-se fazer uma confissão geral de todos os pecados. O que é uma confissão geral? É a confissão de todos os pecados graves que nós já fizemos durante a nossa vida. Ou seja, devemos fazer um minucioso exame de consciência, o melhor é sempre, claro, anotar, fazer por escrito, e fazer uma confissão geral dos pecados já confessados, dos pecados já arrependidos e confessados. Com isto, não se quer dizer que não se tenha tido a segurança de que os pecados foram perdoados. Temos a certeza que, uma vez absolvidos, se sinceramente confessados, de maneira sincera confessados, os pecados foram perdoados. Acontece que a consagração total a Jesus por Maria marca uma nova etapa em nossa vida espiritual. E nós renovamos o repúdio aos nossos pecados. O repúdio a todas as vezes em que nós ofendemos a Deus e o desobedecemos. Todas as vezes em que nós nos desviamos do caminho que Ele traçou para nós. Portanto, ao fazer esta consagração, nós estamos retomando a vida espiritual de uma maneira mais intensa. E desta forma, nós reafirmamos a nossa rejeição ao pecado e a nossa adesão a Jesus Cristo. Então, por isto, se requer uma confissão geral. Não porque se duvide do perdão já recebido, mas porque se renova o nosso repúdio ao pecado e se quer fazer deste momento um novo início mais elevado em nossa vida espiritual. Depois, feito o exercício espiritual, feito a confissão geral, no dia da consagração, por exemplo, se for no dia 13 de maio ou qualquer outra data mariana, se recomenda uma data mariana para se honrar Nossa Senhora. Mas, teoricamente, pode ser qualquer dia, em qualquer data do ano. Se recomenda, repito, uma data mariana ou uma data de uma festa cristocêntrica para se celebrar os mistérios da fé ou se honrar a Santíssima Virgem, aquela a quem estaremos nos consagramos como escravos de amor. Portanto, se escolhe, por exemplo, a data 13 de maio ou 12 de outubro ou 12 de setembro ou 12 de dezembro ou 8 de dezembro ou tantas outras datas marianas que nós possuímos, Então, naquele dia em que você participa da Santa Missa, já tendo feito os 30 dias de exercício espiritual, você vai participar da Santa Missa, comunga e na ação de graças você vai recitar a fórmula da consagração. A fórmula da consagração se encontra no próprio tratado da verdadeira devoção, depois se pode aqui lê-la, ou também no exercício espiritual. Está aqui também a fórmula da consagração, que vai ser recitada no dia em que você se consagrar. É importante que já se tenha esta fórmula impressa, ou pode ser escrita à mão, ou impressa em uma folha, onde se depois pode assinar. E depois, o padre que preside a Santa Missa ou alguma outra pessoa pode assinar como testemunha desta entrega total que você fez a Jesus por Maria. Esta data, por ser de tão grande importância uma renovação dos votos batismais, ele deve ser o quanto possível solenizado. Esta data deve ser o quanto possível solenizada. Se possível, fazer em comunhão com outras pessoas, junto com outras pessoas que têm o mesmo desejo de santidade e que buscam também este crescimento na fé. Nesta ocasião, seria muito importante que se tivesse uma vela também para se acender simbolizando a renovação dos votos batismais. E a fórmula impressa pode ser escrita à mão. Particularmente, recomendo que seja impressa, porque a grande parte das pessoas não tem uma letra muito bonita e muito organizada. E, portanto, recomendável que seja impressa num papel cartão, um papel com um fundo de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora bem bonita, de forma que tenha uma moldura que se pode depois inclusive colocar num quadro, no seu quarto, na sua sala, enfim, onde você quiser para sempre relembrar a quem você pertence, a Jesus e a Maria. E depois, quando, portanto, se recita a fórmula, no meio da fórmula você vai dizer o seu nome, inclusive aqueles que não têm no seu nome o nome de Nossa Senhora podem acrescentar e lá no céu, o dia em que você morrer, com a graça de Deus, fiel a Jesus Cristo, você será chamado pelo nome que você adotou na sua consagração. Por exemplo, você se chama Geraldo, Geraldo da Silva. Então, você pode acrescentar ao seu nome, Maria. Então, Geraldo, Maria. Você se chama Luciana, por exemplo, e Luciana Andrade. Então, você pode colocar Luciana Maria Andrade. De forma que você será contado entre esses filhos prediletos, entre esses escravos por amor, esses totalmente consagrados à Nossa Senhora. e lá no céu te chamarão assim, de Fulano Maria, Fulana Maria. Como aqueles que, por um ato de abandono e confiança, seguiram aquela determinação de Jesus e aceitaram e se entregaram à Nossa Senhora como filhos, escravos por amor. E desta forma, aprenderam com ela, com toda certeza, a amar Jesus de maneira muito especial. Porque, de fato, quem entra nessa escola do Imaculado Coração de Maria não faz outra coisa do que amar Jesus perfeitamente. Portanto, exige-se toda esta preparação, este conhecimento, estudo, depois essa preparação dos 30 dias para se fazer esta consagração com frutos. Uma vez consagrado, uma vez que você assina, você está passando a escritura da sua vida à Nossa Senhora e ela cuidará de tudo e de todas as suas necessidades. Com certeza, muito melhor do que você mesmo faria. Portanto, nós temos todos os motivos para nos entregar e consagrar a Nossa Senhora como Jesus nos recomendou.